É, meus amigos, parece que o sonho tá virando realidade. Sabe aqueles jogos que a gente jogava muito do Homem-Aranha, do Transformers, Ultimate Alliance e até mesmo o Deadpool? Acredito que eles podem voltar às lojas a qualquer momento? E eu não tô falando só de Xbox, não. Tô falando de Steam e até Playstation. Quer saber de tudo isso? Vem com o camper que eu te explico. Então, meus amigos, eu tô bem animado com essa notícia que saiu essa semana sobre essa possível volta desses jogos aí que eu comentei na introdução. Esse vídeo não vai ser roteirizado nem nada. Ele vai ser aqui, eu falando com vocês, de coração mesmo. Então, galera, o que aconteceu pra surgir esse rumor? Eu nem digo rumor, eu digo mais uma previsão entre aspas. Por quê? A Steam, os jogos da Steam, né, eles atualizam normalmente e não tem nada de anormal nisso, né? Todo jogo que tá na Steam, por exemplo, os Multiplayers, eles sempre têm atualização disponíveis lá. Porém, uma coisa que não faz sentido e que não é normal são os jogos que foram removidos da Steam ou que estão inativos, do nada, começarem a ter movimentações de atualização de servidor. E aí que vem a parte mais interessante. Quais jogos que aconteceu essa movimentação aí de atualização no servidor da Valve? Bom, galera, eu até separei aqui a listinha pra não falar nada de errado aqui pra vocês, pra lembrar de todos os nomes dos jogos. O primeiro é o Transformers Devastation. Então, ele teve uma certa atualização ali no servidor, de acordo com registros visíveis através do SteamDB, que é uma plataforma que acompanha bastante a Steam, número de jogadores e tudo mais. A galera é bem fera. E tem uma particularidade nesse jogo muito interessante, porque além dessa atualização no servidor da Valve referente a esse jogo, também foi adicionados algumas imagens e screenshots visuais na página desse jogo. Então, é bem curioso isso. E o interessante é que esse jogo, do Transformers Devastation, a distribuidora foi a Activision, que agora é a Microsoft e a dona. Então, a gente já viu uma certa movimentação no passado de jogos do Transformers na Xbox Store, e agora a gente tá vendo uma certa movimentação na Steam. Então, meus amigos, eu vou repassar aqui, ou na verdade falar, a lista pra vocês desses jogos que tiveram movimentações. O primeiro deles é o Transformers Devastation, Transformers War for Cybertron, Transformers Fall of Cybertron, E aí, indo pra parte da Marvel, temos o Marvel Ultimate Alliance, o Alliance 2, o Shattered Dimensions, o Spider-Man, galera, olha isso que loucura. Spider-Man Shattered Dimensions, e encerrando com o jogo do Deadpool. Olha essa lista, galera. Só de imaginar o tanto desses jogos voltando à loja, eu fico assim, doido, doido. De verdade. E o mais curioso disso é que todos eles foram distribuídos pela Activision, que agora pertence à Microsoft, igual eu disse antes. E a Microsoft, ela tá com uma visão de mercado muito diferente aos pontos de vista que ela tinha no passado, né? De exclusividade e tudo mais. Então a Microsoft, ela tá tendo esse olhar mais de multiplataforma, de que você pode jogar em qualquer lugar. Então, tendo esse contexto em vista, eu vejo com muita possibilidade esses jogos estarem voltando, e aí entrar no Xbox, de novo, né? Na loja do Xbox, voltar pra Steam, voltar até mesmo pro PlayStation, por que não? Então, galera, eu fico muito animado com isso, porque não é uma conquista de uma plataforma A, é uma conquista de todos nós, se de fato esses jogos voltarem. E o que me deixa mais animado, é que todo mundo sabe, né? Que os jogos do Homem-Aranha não se resumem a apenas o Shattered Dimensions. Você tem o Web of Shadows, você tem os jogos, né? Baseado nos filmes do Tobey Maguire, você tem o Edge of Time também, um monte de jogo, um monte de jogo no Xbox 360 e no PS3. E, curiosamente, todos esses jogos foram distribuídos pela Activision. Então, galera, eu acho que depende muito mais de uma negociação de direitos autorais, aí, por exemplo, no caso do Transformers com a Asbro, que, inclusive, a Asbro, ela já teve um posicionamento favorável pra que esses jogos antigos do Transformers retornem pro Game Pass, né? Ou, na verdade, sejam incluídos no Game Pass e retornem a serem vendidos novamente. Já tem matéria comentando sobre isso. E, além da Asbro, a gente também tem a Marvel, né? Com o Marvel Ultimate Alliance, o Deadpool também. E o mais curioso, galera, é na parte do Homem-Aranha Shattered Dimensions. Por que eu digo isso? A gente sabe, né, que a Sony atualmente tá com os direitos de fazer o Marvel's Spider-Man e tudo mais. Então, eu acho muito curioso esse jogo antigo do Homem-Aranha estar voltando agora, né? Então, a gente, pelo menos eu, eu tinha uma suposição que tinha essa certa exclusividade de apenas a Sony vender algo relacionado ao Homem-Aranha. Porém, a gente já viu outros jogos que o Homem-Aranha foi adicionado, né? O próprio jogo Marvel Midnight Suns tem o Homem-Aranha como personagem. Então, vendo esse jogo do Homem-Aranha voltar ao Shattered Dimensions, me dá uma esperança muito maior dos outros jogos também da Activision do Homem-Aranha estarem voltando, né? A gente não tem nada confirmado, né? Apesar dessas movimentações de servidores aí estar acontecendo, que é muito estranho e muito improvável também, porque, literalmente, não faz sentido você ter um jogo inativo e do nada você ir lá e atualizar algo relacionado a ele na Steam. De verdade, não faz sentido pra mim. Porque se o jogo não está com o direito de ser vendido, pra que você vai mexer nele em algo, né? E eu não digo, assim, atualização diretamente no jogo, né? É algo mais voltado ao Marketplace. Pelo menos foi isso que eu entendi da matéria da Eurogamer, né? Que, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho pra vocês acompanharem. E, galera, de verdade, eu fico muito feliz com essa notícia, principalmente se ela se tornar realidade pra gente, né? Eu acho que já deixei bem claro aqui que eu tô bem feliz só de conversar com vocês sobre isso, porque a gente tá tendo uma certa dificuldade de encontrar bons jogos relacionados a heróis. Então, por exemplo, no lado da DC, a gente teve o Batman Arkham, que foi bom pra caramba. Agora, no lado da Marvel, a gente teve o... A gente tem, na verdade, né? O Marvel, os Spider-Man. Mas, tirando isso, a gente tem muita dificuldade. Aqui, de cabeça, tirando o Batman e Homem-Aranha, a gente só teve o Guardiões da Galáxia, que foi bem legal. Aí teve o Marvel's Avengers, que foi bem complicado. O Esquadrão Suicida também, que eu nem vou comentar. Então, a gente tá com uma certa ressaca, uma certa dificuldade de encontrar jogos bons relacionados a super-heróis. Então, tendo essa possibilidade desses jogos antigos de heróis, que ainda continuam sendo divertidos. Mesmo ele sendo antigo, continua... Cara, se você se diverte muito, é bem legal mesmo. Eu sou muito fã dessa geração aí do Trans60, PS3, principalmente esses jogos do Homem-Aranha, que, pra mim, são bem legais mesmo. Do Transformers, nem se fala. Então, é muito legal a gente receber esse reforço, né? Esse novo ar, digamos assim, desses jogos antigos voltarem. Porque, na realidade, galera, esses jogos atualmente estão bem raros. Se você for atrás de uma mídia física de um Shattered Mansions, esse jogo aí do Homem-Aranha, você só vai achar a original acima de 200, 300 reais sendo otimista. Então, esses jogos voltarem agora, ele dá uma nova oportunidade pra galera que nem conhecia ou nem teve acesso a esse jogo no passado. Porque, galera, assim, é uma maravilha. É um jogo que você vai se divertir bastante. Claro que, tecnicamente falando, o Marvel vs. Spider-Man é superior, não tem como, né? É outra época, é outra era. Mas não deixa de ser divertido, não deixa de ser legal, né? E principalmente esse jogo do Deadpool que eu, infelizmente, não tive a chance de jogar muito, né? Não tive ele. Porque não consegui encontrar. E se eu encontrar agora, vai estar 300 conto, né? Ainda mais que valorizou depois do filme. Mas, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse possível retorno aí do jogo do Homem-Aranha, o Shadow Edmensis, do Ultimate Alliance, dos jogos do Transformers. Deixa aqui abaixo nos comentários. E se você gostou do canal, se inscreve aí, dê um seu like, que vai ajudar demais. E seja bem-vindo à Família Camper. Muito obrigado, meus amigos. Fica com Deus sempre. E se inscreve aí. E se inscreve aí.